A CIDADE NO BRASIL 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 Condição de vida, eu ia dizer, Barajé, funcionário do Estado. O chefe prometeu a construção, a reabilitação dos hospitais, das escolas, das pontas. Ele prometeu a reunião das províncias entre elas. Ele prometeu a apropriação da economia congolaise para os Congolais. Ele prometeu uma diplomacia agitante. Ele prometeu uma armada profissional, dissuasiva, bem equipada, bem formada. Ele prometeu tant de coisas. E hoje, o corpo que deve matérializar essa visão para permanecer os acquis, é o governo de Mme Gili Timunua-Toulouca. O programa foi apresentado ao deputado de Bicentolanda Kiango. E hoje, o exercício, é a apresentação do projeto de lei de finança exercício 2025, que se chifre à 18 milliards de dollars. Eu, o exercício, é a apresentação do projeto de lei de finança exercício 2025, que se chifre à 18 milliards de dollars, que se chifre à 18 milliards de dollars, que se chifre à 18 milliards de dollars. o indicating que o nosso país esteja com together. Ora, o meu nome é que o nosso país estão ligadinhos. O meu nome é que quando o nosso país estão ligadinhos com strength, então nós estamos ligadinhos com o nosso país, e então nós estamos ligadinhos com o nosso país e o nosso país não é?! Eu, eu disse como eles estão ligadinhos, mas cuidados com o meu nome, Quando quem é isso, ele vai colocar cita. O que é isso? Isso é isso. Que tal especialidade na família? Como a realidade, não existe um dronerodo e viráaquilo para mim. Você tem uma magia, você tem uma direita. Tem você tem uma pessoa para mim. Você me tem patê. Sou analista politica, uthista de formação. Mas aqui estou aqui, Obrigado. Você vai apresentar em um lapso de tempo todos os axos. E... Não, 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 não... Não, mas você não tem uma análise sobre o outro, você não tem uma análise sobre o mamãe Judi Tumino Atunuka. Obrigado muito. Então, é para dizer... Não há pouco tempo, não há pouco tempo, mas você não há pouco tempo, não há pouco tempo, que você não tem uma instituição. Que você não tem um malhado, que você não tem um malhado, porque nós não somos apenas para dizer o que funciona, mas nós também estamos lá para dizer o que não funciona. Olha. O meu amor, ele tem uma análise sobre 18 milhões de dólares. Esse montante não é ainda até desde o Congo. Joseph Kabila nos a laissado um budget de menos de 4 milhões de dólares. 3 milhões de 400 milhões de dólares. En realidade, isso era de falsas cifras masquadas. Os vraiis cifras, eles passam os 10 milhões de dólares. Mas como se fossem de fato, nós nos apresentamos um budget mínimo. Mas a despensa feita, nós temos uma análise sobre o que não é? O que você compreende a lógica? Eu estou falando com o Félix Tungai, como eu falo de maneira maishodica? Eu estou falando com a mada Judi Tumino. Escutez-me bem aqui. Esse budget foi elaborado em 2 meses. Quando há um budget, eu tenho um budget. Quando eu tenho um budget de 2024, eu tenho um problema. Eu tenho um problema na rendition dos contes. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Na verdade, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema, eu tenho um controle de lutar soa ... Eu tenho um problema de representação, uma continuidade. Um serviço público. Mas... Os meus filhos são vendidos na fauteuil de Sénat. Mas, eu tenho um problema que eu sem a falar. Eu tenho ativo. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho uma defesa. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu não me80. Eu tenho um problema. Eu tenho uma maternidade na Assembleia Nationale. Eu estou aqui no avril de 2025, a exigir o budget de fonte, 18 milhares de dólares. 18 milhares de dólares, a prioridade social com o Congolais. O meu avião é entre 15% e 17%. Quando o budget de innovation, a agricultura é 13%. Quando o budget de modernidade é 13%. Quando o budget do service de base, as then outre a dissolvido. Quem tem o congolismo é o forza, não tem que compartir com o消iente? identowanie chamboa no salami, pode為o marcar no salami. Quem tem amea é.b.a politicelką congolais Quem não vê que os interesses pessoais Como? Cada programa que eu conto Eu não sei O que é o Congolais O que é o detournement O que é o faturamento O que é 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 Não, 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 não Isso é, não, 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 não Isso é, não, 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 não Eu me lembro que o problema Eu conto que a corrupção É a segunda natureza do Congolais Eles têm uma solução endêmica Eu sou a confiança Al Ex-Dore Eu sou o ministro Da sala, onde eu tenho A comunidade Na bandida O que eu digo O que é 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 o que é? Eu tenho uma solução de traíner E o que é o que é a 145 territoire Mas na cidade Eu disse É isso agora que eu soube É importante Rigaire E trabalho E a mamães Eu dito O que é o que é que é de plus em plus É o que é de plus em plus É a menos de corrupção De plus em plus Então, nós saluamos a apresentação desse budget e o debate que se fez na Assembleia Nacional. Sem ganho. O que eu posso dizer de bom ao Sr. Vital Kamere, ele não protege o governo. É um bom moderador. Não, é um senhor competente. Para o Tiwan, a gente reconhecer que Vital Kamere tem aqui no parlamento. Para o Congolais, ele não protege o debate com a Assembleia Nacional. E ele não protege a palavra. E ele não protege a palavra para o carisma. Para o qualidades de trabalho, ele não protege. Um bom bom, um bom bom, um bom bom bom. E ele sabe como gerar as plenias. Bom a ele. E isso é o que nós precisamos. De debates nacionais, sem ganho, sem parte-pris. E que o governo responde devant a representação. Se eu, ele não protegeu a h reconstruct constrói. Como vocês são embustidas. Eles portam em 10 dias. Não sei se dizer que... Vocês não estão entendendo tanto a dictadura, eles não podiam falar. Se eu, ele não pode falar. Então, isso é para dizer bravo à M. Vital Kamerê. Então, isso é para dizer bravo à M. Vital Kamerê. Então, isso é para dizer bravo à M. Vital Kamerê. Então, é um pouco a análise. Bom, eu gostei da qualidade do debate. Isso dá uma vontade de ouvir. E o governo tem a obrigação de responder, sobretudo, Mme Judi Tuminoa, porque ela é um atalho. Então, bravo. Então, obrigado, Mitterranda. Uma outra ocasião. Bom, eu acho que ela entrou na história política do Congo em relação a sua gestão do budget de 2025. A exigência. O problema é que a apresentação do budget. Mas a exigência do budget, é a place do Congolês do que vai acontecer. Muito bem. E, d'ailleurs, o deputado Belé, a felicidade. Qualidade. O deputado P Corona, é aquilo que vai acontecer. Isso é um ge Mitarbeiter equilibrado Mas o social, entre guillemets, é a versão congolaise, é ali que o lia. É ali a agricultura, é ali o levagem. E lá, no budget, projet de loja, é a finance 2025, augmentation, é a porcentagem, é ali, é bom, 13%. Sur 18 miliard, 13% é alioué, no sector, é a agricultura, é ali o levagem. Eu não gosto de Joseph Mesa. O momento em que o governo simbínois é aloué 13% ao budget nacional na levagem, eu vos rappel que dentro desse país, nós importamos presque tudo. Nós somos todos os que nós importamos. Todos os que nós importamos, nós temos os dentifricos que nós utilizamos, nós temos os brossos que nós utilizamos para que o chucolamine, nós importamos. Nós precisamos, nósfacedmos, eles importamos. Nós importamos, nos patroias, eles, którzym poder conheço, os expatrios. Eles importamos. Ou seja, no nosso corpo de rua. Assim que o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo – – no país onde 80 milhões de hectares de terras arabes, no país onde temos de vases de lувos e tierra durante o cossal de alivar, no país onde temos de coros de ea, o flúte, o lac, as rivias – – E todos nós temos que fazer isso com o chanchar. O que é Joseph Benza? Agricultura e levagem. Você tem que remédio na situação com o governo Simino? Sim, eu quero dizer, isso é um debate técnico entre nós. Quando você está aqui, você tem que fazer um jornalista, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa questão. Mãe, eu disse que o senhor, a convidado o primeiro-ministro. O senhor, a convidado 80% de economia no Congo. Eles estão tornando para o setor minério. Eu quero dizer que o senhor, o senhor, a revanço do sol sobre o seu sol. Mas, malheureusement, o senhor Sam Malokonde não matérializou a visão do Estado do Estado. Mas, agora, eu continuo ao poder. O leitmotiv, o senhor, a diversificação da economia, do Congolese. Mas, para diversificar a economia, a prioridade é a alí na 4 bilhões de agricultura. Onde, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, 13%. Do하고 entrar a maputão. Eu tive que em 2010. Mas, o senhor, o senhor país africano, para ter... Mas, o senhor, que nem para o autossifficância alimentar, Tem que ter 10% do seu dinheiro na agricultura. Mas isso, com a mamãe de Judi, você tem no Toulouca. Você tem que ter 10, você tem que ter 13. Por quê? O que tem RDC, meu bimba, em maiz, você sabe que é isso? É isso a combien? 13 milhões de tonne. 13 milhões de tonne. Você sabe que você usa, desde 1960, 64 anos depois, você sabe que você produz uma capacidade anual? É isso a combien? 3 milhões. Então, 10 milhões de tonnex. E por quê? Porque nós não temos uma economia em torno da agricultura. Nós temos uma visão, a mamãe de Judi, a gente tem no Toulouca, a gente tem a questão. Tem que ter uma indústria da agricultura. É a dizer, tem que ter parte da produção, tem que ter do transport, da distribuição, da consumação. até hoje, tem que ter para conservar o maiz, os produtos. porque, para nós produzirmos em grande quantidade, nós temos que ter um reserva, um silo, para proteger, um, para nós, todos 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 nós, Porque não há de moyens de conservação Quando há o budget A mamãe instrui Ministro da Economia Não é Ministro da Agricultura A partir do ecossistema e agricultura 1. Isso vai resolver o chômage 2. Isso vai criar de um emprego E depois o país vai se desenvolver Por agricultura É um slogan É um slogan Batei bana bana manifeste en selé O mais forte programa Governamental O Nengo e Zoa Todo mundo tem a 4 Agricultura, prioridade de prioridade E todos os programas E sucesso Programas manifesta selé Olha a 4 Agricultura, prioridade de prioridade Mas na realidade Olha a 5 anos Quando é uma boa Vá 20 anos atrás Porquê? Em cada ministro Tem esse tempo Tem uma portada Que tem um mundo que nós importamos 10 milhões de tonos de maiz nós fazemos essa poussada nossa monnaie não pode ser stable cada ano o país perde 1,7 milhões de dólares para importação para importação mas não, a primeira ministra vai mudar a tendência essa poussada nós temos que salutar a nomination do vice-primeiro ministro do ministro da economia eu sou eu, eu sou eu eu sou eu, eu sou eu a missão sobre a economia ok, ok nós temos que fazer nós temos que fazer nós temos que fazer nós temos que fazer o governo sumino nós temos que fazer nós temos que fazer com um montão de 185 milhões de dólares para acheter uns engins mais de 5 mil esses engins são já são já são feitos são feitos são feitos a l'OVD a l'Office de Routes a l'OVDA e aí a l'OVDA é a dizer que nós temos que fazer a route de exceto agricole e aí nós temos que fazer a partenária privada nós temos que fazer o que a gente chama o desenvolvimento da base sobre a agricultura e aí nós temos que fazer a segunda fase tem o projeto de 145 território e a lini a minha brigada agricola e aí a desenvolvimento da agricultura e aí a nível da base então nós temos uma primeira ministra ela vai entrar na história como o Gama e o Gama como 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 o Gama todo esse mundo porque porque é o LOK a determinado que tem o materialismo isso fará que o povo d'abord voa o Gama mas nós agora para a solução estrutura isso isso prend do tempo mas a maman Judith ou no su instrução do o chef de l'Etat A pesca que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho que trabalhar com o importador, com relação ao IOLOBI, do IPA, com a medida que eu tenho, conjoncturel. Eu tenho que ter carburante, carburante, simi e quiti. Mas informação, eu tenho que ter, como o Taliboso, é que é possível que, antes da final de l'ané, eu vou reduzir encore o preço do carburante de 300 francs. Porque, como eu tenho a estrutura e a pris, eu tenho que ter, como eu tenho, antes da finalizando o Contenacote, eu tenho que ter todo mundo, mas, eu tenho que ter uma nova equipe está. Eu tenho que ter revelatório. Eu tenho que ter agora. Eu tenho que ter brasileiro. Quando a gente seus personnels, eu tenho que ter todas as jornadas, eu tenho que ter de gorgeous pessoas na banca. Eu tenho que ter de Mrs. Eu tenho que ter a estrutura de prensa. Eu tenho que ter o exe, eu tenho que ter benefício do indivíduo. Então, a informação da juíza, E se pode que a fim do ano de ano, osso, maçã, blé, sucre, a baixa o preço de maneira drástica. Porque o Estado se desengajou a 22%. Não tem o texto falazão. Não tem o dinheiro. Para que o solange a miseria do povo, para que o peça a chance do panheiro de l'aménageiro. Mas é uma informação que o público do Estado está mecanizando já no octubre. Muito bem. Isso significa que o mesmo peixe, eles estão lá, porque há uma augmentation. Há menos o melhor funcionário do Estado. Isso é a atuação do mamãe Judit. Então, isso é para dizer que essa mulher vai fazer a diferença entre os outros primeiros ministros. Um, não tem o porcentagem que você já não tem. Porque você já não tem a retro-comissão que você já não tem. Então, nós queremos viver. Eu quero dizer que o ministro já não tem a serre. E que cada ministro, mesmo que você já não tem a avaluação, tem que dará resultados. Não tem o ministro, mamãe ministro. Não, não tem o para explicar isso. Você já não tem o diagnóstico, mas tem o lugar. Você é lá para encontrar uma solução. Muito bem. Eu sou o José F. Eu sou o que você já conhece a agricultura. Eu sou o povo Congolais, eu sou o agricultura, eu sou o elevador. Souvenire, eu sou o ressentimento. Eu sou o ressentimento. E sou o ressentimento. E lembrança que eu sou o progresso, o parque agroalimentário, e a Bukangalonze. Porque a gente vai apresentar esse parque agroalimentário em Alonso, e eles vão fazer um emprego e inundar o mercado. Então, em todas as regiões, eles vão produzir na República Democrática do Congo. A gente vai apresentar esse parque agroalimentário em Alonso, e a gente vai apresentar esse parque agroalimentário em Alonso. Então, a gente vai apresentar esse parque agroalimentário em Alonso. A gente vai ter um emprego e inundar a universidade, então eles vão fazer um emprego e inundar a minha mãe. E, capaz de administrar esse parque agroalimentário em Alonso, eles vão fazer um emprego e inundar a minha mãe. Então a gente vai apresentar essa empresa, a gente vai dar a uma mulher feita. A gente vai dar a uma mulher feita que eles vão trazer um emprego e com a minha mãe. se derrubar a IGF para não ser mais a governança se ele não tiver a conclusão, a governança é a atividade que o povo é que você pode extrair a matata um pôno, como você vai para a intervenção de nosso colega de Tuta Ler ele fez allusion a meu passage a la primatura eu gostaria de apenas aportar um elemento de apreciação, porque nós somos seguidos não só no nível nacional, mas no nível internacional eu acho que ele não aprecia a análise global e globalizante de essa internação, porque ele disse que é de l'argent volé mas é grave é grave, chers amigos nós somos des piquets s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît chers amis nous sommes devant l'hélicie et quand nous prenons la parole nous devons mesurer les propos de ce que nous disons je suis le seul premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances qui est de l'opposition pour que on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du Besseco de 26 mois comme ministre des finances et de 4 ans et 9 mois comme premier ministre je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent et vous le savez les dossiers vous qu'en annonce c'est un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement mais si les dossiers assurent qu'il est à la cour constitutionnelle à la cour des cassations dans n'importe quel cour mais alors s'il vous plaît chère collègue Matata oui je me rappelle que ce n'est pas honorable Dingo qui a dit que l'argent de voleur voilà c'est dans la salle que quelqu'un a crié donc la motion n'avait pas de raison d'être et voilà merci merci beaucoup il fallait que j'intervienne pour éclairer l'opinion merci merci Joseph m'a dit que ma tata à l'obie et où m'a dit que ma tata n'a tweeté tout le monde n'a dit que Julien Linguet a tweeté à l'obie nous nous rappelons que ma tata que à Zali Bongo auteur il y a ma universation financière il y a 208 millions de dollars il y a fonds publics destinés pour un projet agro-industriel il y a Buka Ngalonzo ça c'est le monde qui a parlé à l'obie c'est le monde le monde c'est le monde il y a le monde il y a le monde il y a la tata le monde voilà la réalité en réalité c'est 285 millions de dollars 87 85 millions rétra 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 sable même à 4 exécutions il y a des sous-facturations et l'on a 10 francs 200 francs 288 c'est la seule république dans le monde RFI et ça la plateau spécial rien qu'à d'apprendre un bon Buka Ngalonzo mais j'étais étonné Kalouba à qui tout le peuple avait fait confiance à l'équipe présente cour constitutionnelle Matata ne peut pas être jugée procurant après la cour constitutionnelle à Télémin à Télémin non le changement de la constitution parce que Joseph Kabil est un peu de ma camarade qui est des intouchables dans ce pays ils sont des intouchables le matin est un peu de mon et bon il y a un syndrome à Pascua Charles Pascua est un vrai voleur dans la France mais qui n'a jamais été jugée et oui pourquoi parce que il crée des dossiers dans des procès à tel enseigne qu'il vous distrait pendant des années tiens au coup si vous vous mettez dans le pôle c'est son élève oh poisson pas un poissonnier oh oh candidat président oh candidat président à qui qui n'est qu'on n'a pas le fait je rentre dans mon pays pour faire face à la justice t'en as combien c'est mais ça n'est pas toi tiens alors c'est ces messieurs là ça honte but qui se met devant la représentation nationale et le peuple en train de suivre pour donner des leçons gens où se trouvent les mille écoles mais ce qui est dans les mille écoles c'est un peu parmi les écoles les plus chères de Kinshasa c'est un peu université privée il y a y a un peu un projet à construction il y a une route dans le gré équateur dans le monde dans le monde ah bon je vous donne des informations c'était pas pour Kindou pendant qu'il est premier ministre est-ce que lui il peut donner des leçons je vais continuer en photo ma tête en pognon et puis ma tête en pognon sentir qu'il y a courage non parce que il y a un lobby dans le monde il y a un homme vous serez sanctionné vous ne serez pas plus assez mais c'est n'importe quoi ma tête en pognon premier ministre a déplacé Joseph Kabil en angis en angis a qu'il a pété 560 millions de dollars il y a banque mondiale pour la locomotive a même Joseph Kabil a moupé pépé obinine baché moutou à train et ça le gars à 15 mètres et couffa tile et fanda et fanda a qu'il a Papouasie Nouvelle-Guinée a qu'il s'en bavion l'occasion en cash a un bon on a 516 a construit un fonds entre prison on a été moi aussi même dans un service traité n'a pas billet dans le foot dans le foot à 80 dollars pendant le pêche c'est comme ma tête en pognon au télé museau non c'est l'autorité ma passerelle ça a coûté combien ma tête en pognon on a Joseph Kabil à Kenda pour le locomotive à 1 à 4 avions cash eh n'est pas de pied Kenda et t'es en pognon maintenant il y a un projet pour le locomotive eh Négomit si Sikoy et puis c'est ces messieurs là il y a un c'est pognon à monsieur Gilles Alinguette parce que ma tête en pognon c'est avant qu'on a billet dollar oui ma billet dollar ils sont vrais aujourd'hui ils sont vrais ils sont vrais donc ma tête en pognon n'est pas vrai n'est pas faux voilà la qualité des hommes d'état de donner des leçons mais si mesdames et messieurs si vous c'est deuxième vidéo où ma tête a pognon à colo balobi corruption et commis et commis détournement ou corruption commis sport national tout là non ma tête comme ça tu as un apou ma cambo ou vraiment peu plus les singulaires réagir voilà premier point madame la première ministre les cadres macroeconomiques les cadres m'a c'est vous nous avez présenté madame la première ministre un cadre un cadre budgétaire un cadre macroeconomique avec un taux d'inflation de point de 9.2% les taux d'échange de 9 954 francs comme on les les dollars aux environ de 9000 en tout fait 2954 je m'excuse mais quel vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget je me réfère à l'expérience des cinq dernières années aucun taux d'inflation n'a été réalisé qui a été repris dans le budget voté par cette assemblée nationale aucun taux d'inflation n'a été réalisé cette année au mois d'octobre on est déjà à 14% des taux d'inflation madame la première ministre comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9.2% en 2 dépassage les taux d'échange vous avez dit ici et je vous en félicite que les taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis 3 mois mais madame la première ministre c'est à quel prix c'est un taux d'échange factus parce qu'en fait il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires par des grèves et des tous ordres c'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie donc madame la première ministre veille à ce que le taux d'échange soit l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et sur le bien deuxième élément le respect de la chaîne de la dépense quel vaut un budget chers collègues si la chaîne de la dépense n'est pas respectée nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la révision des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques c'est à dire plus de 50% exécutées par le gouvernement ne sont pas conformés à la loi madame la première ministre quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors troisième élément la corruption la corruption madame la première vous êtes une experte vous le savez il y a une relation des causes à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique l'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget sur l'investissement de près des zéros de 35% et sur la croissance des zéros pour 3% or il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement que peut-on attendre que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là elle continue madame la première qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a l'impayement des salaires et des frais de fonctionnement madame la première ministre vous le savez très bien une révélation madame la première ministre même si son nom de la continuité des affaires de l'état a été investi par vous par nous il y a quelques mois il faut plutôt l'encourager à changer ses mauvais habitudes et qu'il y a un peu merci honorable le possible mais honorable président justement j'ai dit que ça va merci madame la première madame la première ministre j'ai exprimé mon intervention pour vous interpeller ce n'est pas pour dire que voilà vous êtes responsable de la corruption mais c'est pour vous interpeller parce que votre pitié ne peut être exécuté ne peut porter des fruits ne peut être porteur du développement que si il tient compte de ses éléments l'indépendance de la banque centrale honorable président c'est intéressant il y a une relation des causes à effet entre les dégrés d'indépendance d'une banque centrale et les dégrés du développement tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la banque centrale madame la première ministre que peut-on attendre de votre budget lorsqu'il y a la banque centrale constitué une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la république l'élément de leadership madame la ministre le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui lorsque l'administration publique est totalement en grève lorsque les enseignants sont en grève lorsque les magistrats sont en grève le professeur quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre comme vous l'avez dit ici madame la première ministre les réformes maintenant tu as puissé accopé ce conseil dans le gouvernement siminois tout le cas a le mis détournement qu'il y a sport national et qu'il y a compétition entre mes membres et le gouvernement alors que la banque centrale est commis dans un Féod dans la présidence dans le gouvernement alors que la banque centrale est normalement indépendante est autonome ma tata donne quand même une leçon de gouvernance au Ticolanda tant que au Ticolanda ma tata a encore le bali comme la corruption moi joseph m'a réaction et non il y a Charles Pascouan en France la théorie le théorème de Charles Pascouan voilà ma tata a no ma qu'il t'aime pourquoi ministre délégué la finance parce qu'il voulait contrôler toutes les régies financières il voulait contrôler le ministère de finance ma tata ma tata ma tata ma tata tu as placé en prison ma tata ta place est en prison ma tata en poignot à lui seul englobe plus de dix projets qui englobent 5 milliards 200 millions qu'on n'a jamais visto de traces. Minha tete en pognou. Minha tete en pognou. Des locomotives, passerelles, des écoles, des hôpitaux, il n'y en a pas. Minha tete en pognou. Parmi que eu estou a des pièces de camines en 500 morceaux, em tant que Premier Ministre, ele faz parte. Minha tete en pognou que a pris o decreto anestesia em licef. Minha tete en pognou. Minha tete en pognou. Minha tete en pognou. Minha tete en pognou. Parce que le boulevard était donné à M. Kabilé et sa bande de piller la République. Minha tete en pognou. De 2005 à 2017, 41 milliards de dollars disparus. Minha tete en pognou. 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 Minha tete en pognou plus riche que la RDC. Minha tete en pognou. Minha tete en pognou était un simple fonctionnaire international. Minha tete en pognou est devenu multimillionnaire pendant qu'il était ministre des Finance et Premier Ministre. Parmi les maîtres en détournement E en corruption Matatampono figurou parmi os 3 primeiros Na RDC Il y a 21e século Mais oui Mais oui Matatampono Joseph Kabila Você não sabe o aeroporto Isso custa quantos? 48 milhões Matatampono Eu não tenho papis, mas eu tenho de dossiê Joseph Ataele a um prazer emborso Eu não tenho que falar em mimar Se não tem uma urna Talvez, eu mesmo que você souviu President do FIAD A tenha comprei Olha a imagem De um criminel econômico Eu não quero, eu hoje Talvez, eu tenho de falar Inteligente 48 milhões de dólares Mas eu tenho de falar Mestre de Defensa Está bem Que eu tenho de falar 5 milhões de euros Eu tenho de falar Eu tenho de falar Eu tenho de falar Eu tenho de falar Está fazendo bem o que a gente está aqui. E IGF eles são convidados a gente que está chegando para que o IGF... 48 milhões de dólares. Os dois, os dois, os como o I murdo... O senhor está na mesa! Me diz a minhas senhoras e... Eu estou... Me dana� que a gente está aqui no IJF e a... Tem uma casa em Pono que eu estava fechada na República Democrática... D'ailleurs, ele estava em torno de refugiados rwandais... Mes meus... Mas você está bom? Você sim conhece meu cabelo? Mas meu tempo não há meu Eu sou de Rwanda, meu nome é! Eu sou de Rwanda, meu nome é! Ah! Ele desco a paru esse cabelo! Mas eu sou de Rwanda, meu nome é! Mas eu sou de Rwanda, meu nome é! Mas eu sou de Rwanda, meu nome é, e a Panae e Zali. Tem algumas, você pode me dar uma billete para 100 dólares e a verdadeira do Congo. Mas é quem nos dão de tê. Meu nome é Mô is Catumbi e Joseph Kabila! Voilà! De Niarugogo, de Roubaix! Eu sei que você tem que ter que ver, Dessa que eu tenho aqui, então, você pode fazer o social e o social, e isso aí, as vendas, as vendas e as pessoas circulam livremente em toda a tenda do território nacional. As as províncias que se reuniram entre elas, você pode fazer o Maldésu, você pode fazer o Quasay, o Equilio, e isso aí, você pode ter feito um comunicado. Salmão E aí, o senhoras e como eu, aqui, o outro lado, o senhoras e como o senhoras. Nós temos o documento número 9, senhor 343, a página da placa. Nós temos 20 aviões neuf de tipo Boeing Cargo, 20 aviões neuf de tipo Embraer, 20 aviões neuf de tipo Boeing. Nós temos um 총, já que todos temos, é apenas que mais Kogokisa na placa. Nós temos a uma pergunta. Nós temos que dar a conta na placa. Porque antes, nós temos o documento número 9. Como você diz? Nós temos que dar a conta no documento empratação. Nós temos agora com a placa. de Président. Mas quando você monta, você vai ter a cabaço. E quando você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço, mas você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço. Com um pedaço, você vai ter o mesmo cinco anos, porque o pedaço anual tira sua a cabaço, você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço. Eu vou dar uma outra referência. A cabaço, você vai ter o cabaço, você vai ter a cabaço, você vai ter a cabaço. Eu acho que tem 3 mil 400 quilométri. Eu vou ter, eu vou ter a cabaço, eu vou ter, eu vou ter 3 mil 750 quilométri. Mas no programa eu vou ter, eu vou ter a cabaço, eu vou ter 15 mil 813 quilométri. Essa é a demagogia que fica a cabaço. E isso que nos déranger, eu vou ter uma coisa que eu vou ter. E eu vou pedir ao Honorable Président, quando o governo quer fazer o programa do governo, o programa do programa do programa do programa do programa do programa do programa, é isso é a realidade. Honorable deputado, estimado meu colega, após os estamos mestrado, o programa do programa do programa de trabalho do programa do programa do programa do programa, o programa do programa do programa do programa. Quem é ele é estudar para o Congon? Porque no Congon assim é o minicare, quantos faculdades são que se criam minaré f alive bakayım? Mostraление dos saides que não eramיichas, e em filó, que no津, que é a nightmares. A Falini� noskel só fez, que não é a mús manager, vocês não eramils se criam, nós engalamos os filosófos. Eles se desenvolvem na avião e todos os filhos, orientando-os para a avião. Nós temos ensinado a ensinamento belgiano para a pesca e pesca. As falhas são filmadas pelas das tiências? Sim, mas eu acho que você tem uma avião e fica? Eu acho que você tem uma avião e fica? Eu acho que eu tenho um governo de agora. A rdcp tem 60 avião e fica, mas por causa de uma avião e fica. Peut-être que c'était 6 et on a mis à 0, je peux comprendre, mais franchement, pour ne pas être demagogue, on n'est pas en mesure, pour l'instant, d'acheter 60 avions tout neufs. Donc, ça, c'est une précision de taille. Mais la carte, il y a volonté à Moukonzamboka. Nous avons une nouvelle compagnie, Oezali, à Jeuneventure, avec Ethiopian Airlines. Il y a un vol inauguré le 29 novembre, décembre. Et puis, le Congo Airways aussi, d'ici le mois de novembre, va accueillir le 1er à 1er novembre, qui, dans décembre, ils en auront à peu près 4-5. Donc, il y a une erreur de frappe. Mais pour l'erreur, ça peut être une erreur de frappe. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas à Moukonzamboka, mais je crois qu'il y a une erreur de frappe. Donc, il y a une erreur de frappe. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il y a une erreur de frappe. Il a critiqué le système éducatif congolais. Il y a une erreur de philosophie. Il y a une erreur de science sociale. Il y a un impact sur le devenir des Congolais. Il y a une erreur de économie. Il y a presque 80% de prise en charge dans le secteur minier. Mais il y a une erreur de géologie. Il y a une erreur de mine. Il y a une erreur de découvert l'embouchure du fleuve Congo, les Tipo-Tipo, alors que les autres ont évolué. Mais il y a une erreur de système archaïque au Belgique. Est-ce que le système éducatif congolais a évolué ? Je n'ai jamais été souvent d'accord avec Eliezer, mais pour la première fois, pour le rare de fois, là, il a totalement raison. Si tu veux détruire un peuple, la première chose, détruit son histoire, détruit sa culture et détruit sa langue. Et c'est ce que le colon a fait. Mais malheureusement, le néocolonialisme continue dans le domaine du secteur de l'enseignement, où l'INESCO nous impose, imaginez, nous impose des programmes. Ce que l'INESCO ne peut pas faire en Chine, il le fait ici. Ce que l'INESCO ne peut pas faire en Russie, il le fait ici. Normalement, dans notre système éducatif, il faut changer le programme. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ma mère Ovingienne, ma Charles... Ma Charles Maï... Ma Charles Maï... Mais de l'autre côté, nous avons des Mouami Thiry du Katanga, qu'on doit enseigner, des Mouami du Kivu, nous avons la pire Lunda, la pire... Mais Biso Awa, on nous fait ignorer, c'est pour cela ici, parmi les échecs de M. Tony Mouaba. Pendant qu'il était ministre, c'est ça. Il a réussi en tout. Et il a échoué là-bas. Vous savez pourquoi ? Si vous changez de programme, on ne vous finance plus. On veut nous conditionner mentalement, en nous montrant que l'homme blanc est plus fort que l'homme noir. En nous montrant que vous ne valez rien. Et que tout, vous devez importer de chez nous. Même les enseignements. Il faut changer cela. Très bien. Alors, aujourd'hui, le programme est le sujet à Souka. Déplacement et à la chef de l'État dans l'Ouganda. Je suis à l'Oubi. Je suis à l'Ouganda avec beaucoup d'espoir. Je suis content que je suis à l'Oubi pendant trois heures du temps. Nous avons parlé de l'infrastructure. Ils ont parlé de l'économie. Ils ont parlé aussi de la sécurité. La grande question est que dans beaucoup de rapports, il y a les Nations Unies, il y a les experts, même dans nos autorités aussi. Il y a des double joueurs de l'Ouganda qui ont joué. L'Ouganda n'a pas besoin de la confiance. Il faut compter sur la sagesse. Il faut concrétiser la sagesse de l'Ouganda. D'après, il n'y a pas besoin de l'Ouganda. Dans ce point de vue de la révélation, un État ne se gère pas par des émotions ni des états d'âmes. Le président Félix peut avoir des émotions, il peut avoir des états d'âmes, mais il doit traiter les dossiers froidement. C'est ce qu'il a fait avec l'Ouganda. Ici, je vais donner une précision d'État qui va choquer des Congolais. Le Rwanda n'a pas besoin de nos terres. L'Ouganda n'a pas besoin de nos terres. Mais le Rwanda a besoin de terres congolaises. Différence. Mais l'Ouganda a besoin de la COP. Il y a bien. L'Ouganda a besoin de la COP. Mais l'Ouganda a besoin de la COP. Dans le RDC. Ce que nous avons tous, nous avons tous les côtés. Il y a bien que les Ougandais a besoin de la COP. La première chose que les Congolais devraient, c'est qu'une entreprise française, je crois que ça doit être totale, a investi plus de milliards de dollars dans l'infrastructure pétrolière dans l'Ouganda. Maintenant, les Français sont obligés de venir travailler dans le RDC pour sécuriser le site pétrolière dans l'Ouganda. C'est-à-dire qu'il y a une présence de militaires ougandais ici au Congo. Il n'y a pas de militaires ougandais ici au Congo. Mais les Congolais ne sont pas tous les côtés. Le Kijé qui se trouve en Ouganda, les Congolais sont là aussi. Ils travaillent. Vous comprenez ? Il y a une base ici au Congo et il y en a une autre en Ouganda qui travaille dans une commission mixte pour traquer ADF Nalu. Pourquoi ? Parce que cela est un Tata meurtrière dans l'Ouganda et nous nous menacons le site pétrolière total dans l'Ouganda. C'est pour cela, Total a conditionné qu'il nous est venu. Il faut travailler dans le RDC pour être neutralisé dans l'Ouganda. Voilà la vérité. Maintenant, dans les relations internationales, les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il y a eu la route Kassindi-Beni-Boutembo. Mais au moment dans le programme, il y a un Routchourou, il y a un Routchourou, il y a un Routchourou. Ça veut dire en d'autres termes. La deuxième phase de la rencontre d'Abango, c'est de conquérir Bounagana et cette partie de Routchourou. Parce que pour nous venons, les Etats n'ont pas d'amis, les Etats n'ont pas d'amis. C'est ce que les Congolais doivent savoir. Il y a des gens qui sont venus, ils ont invité à ce président. Ils ont parlé. Ils ont vraiment été ennés. Ils ont des discours protocolaires. Mais 4 ans, ils sont venus, ils sont venus. Mais si le chef d'état-major, on n'arrive pas à le gérer. Apparemment, vous racontez, il est beaucoup plus proche de Rwandais que les Congolais. Pour les intérêts financiers, pour les intérêts économiques, il va fermer sa gueule. Papa, intérêts. Intérêts. Mais papa, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Sans la RDC, tu auras l'argent comme ça. Tout le monde ensemble, on va travailler. Parce que l'axe Ouganda et la RDC, ça peut marcher. Ce qu'on fait, il n'y a pas d'informations sur les Congolais. Actuellement, la RDC sous Félix, tu sais quoi ? Nous sommes en train de construire la route Kamanyo-la-Bukavu. La route Niengezi, c'est 55 kilomètres. Au départ, les Congolais prenaient le Rwanda pour rentrer à Bukavu. Mais Félix, c'est en train de bloquer Kaga, mais c'est la raison de la guerre. Je ne comprends pas. Parce que il n'y a pas de fonctionner là-bas. Les Congolais pourront quitter Kamanyo-la-Ti-Bukavu sont passés par le Rwanda. Très bien. Nous sommes en train de construire les Congolais, il faut comprendre. d'actifixer le Rwanda. Mais en tout cas, c'est une ronde de quantité. Kaga, mais à un certain moment, sa véléité prendra fin et donc bientôt. Vous allez voir que même Kaga, mais tel qu'il est là. Félix, on a le pouvoir qui est sans que Kaga, mais il n'y a rien. Très bien. Très bien. Est-ce que ça a la confiance dans le pouvoir qui est le président ? On est là. Il 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 est là. En fait, Félix, avec tout ce qui arrive, avec tout ce qui se fait. On entend qu'il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il a compris qu'il doit avoir un autre service à la sécurité en dehors des Congolais qui le font confiance. La garde républicaine fait bien son travail parce qu'il ne se plaigne pas. Mais les militaires, c'est utile. Et ça, même les Américains, ils recourent aux entreprises de sécurité privée. Ça ne pose pas de problèmes. Donc, c'est que je pense que ça ne vient pas. Parce que si on l'a dit, M. Balobani, vous ne jouez pas. Vous êtes là. Vous avez des précautions. Je n'ai pas besoin. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez eu l'arrivée à Mbengza. Vous venez de cette émission et vous avez eu la séparation à Mbengza. 30 secondes à conclure. Vous clôturez d'émission. Nous avons eu la question que je suis vraiment Eu realmente sou a minha coquinha, você sabe que no Parlement, na Assembleia Nacional, eu peço a minha coquinha, tem que colocar em exécution o programa, e você está lá, se você tem que na 2025, os que você recebeu isso, eu sei que a mamãe Judi Tumina e a Toulouca entrou na história. O que você tem que falar? Eu tive o exemplo de três oposões. Eu comecei com Martin Tayaul, ele jamais reconnu os resultados das últimas eleições, como ele aceitará a mamãe tanda. Moïse Katumbi estava pronto a fazer a mesma coisa, ou ele mesmo fez a mesma coisa, mas obviamente, com a pressão dos seus. Ele aceitou que ele entrou nas instituições, mas ele resta borderline. José F. Kabila, não falamos. Ele, ele carregou as eleções e preparou uma insurrecção, porque o AFC, é ele. Eu sei quem está ali. Não é a minha cabeça que ele procura, ele procura a cabeça do Estado. E que ele saiba que eu não vou recolher de uma única coisa.